Tá querendo começar no mundo da bicicleta, mas não tem muita grana, tá apertado o orçamento? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que com menos de 2 mil reais você compra uma mountain bike já com 12 velocidades, freio hidráulico e muito mais com peças muito interessantes. Então bora lá que eu vou trazer essa build completa de uma mountain bike de entrada pra você que tá com a grana apertada. Bora lá! Fala pedaleiro, beleza? Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Aqui a gente fala sobre gravel e muita coisa e muitas vezes aparecem bicicletas, componentes com valor lá em cima, valor alto, mas tem a galera também que tá com o dinheiro apertado e precisa economizar, montar com pouco orçamento uma mountain bike pra ele fazer as trilhas dele ou fazer um passeio no barco, enfim. Mas se a gente for com 2 mil reais, que é a proposta desse vídeo, a gente não consegue comprar muita coisa, né? Vai no mercado, aquelas bicicletas de mercado são horrorosas com pé de velas com 3 coroas ainda na frente, que a gente sabe que já foi abolido da área 29 faz muito tempo, então tem muita componente que não é legal, tá muito defasado, que são ruins que são vendidas nessas bicicletas, que são às vezes com valor maior do que 3 mil reais. Então hoje eu vou trazer pra vocês uma build com todos os detalhes de como montar essa bicicleta monta bike de baixo custo e mais, no final do vídeo vou te dar uma dica a mais pra como fazer dela uma Monster Gravel, gastando um pouquinho a mais e ainda ficar com uma bicicleta bacana. Se gostar, já sabe, deixa aquele like, nos ajuda pra caramba e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo desses, mas bora lá. Começando então pelo quadro, a gente escolheu aqui um quadro First, tá aqui já o bonitão, First Smith 4.0, esse cara ele já tem cabeamento interno, já é um diferencial aqui, vem o quadro e a gancheira, um quadro em alumínio pra aro 29, um quadro bem bonito, então aqui a gente tem várias opções de cores, tamanhos, enfim, então eu tenho aqui tudo pra você escolher. Isso aqui que tá aparecendo aqui, se vocês não conhecem, é minha extensão do Poponomia, que eu deixo ativo e sempre que eu faço uma compra nos sites que são afiliados do site, eu ganho um cashback, sem contar que ele testa se tem cupom desconto ativo, então se você não usa, eu recomendo demais. Já peguei uma boa grana de volta fazendo compras usando ele, então se você quiser, eu vou deixar link aqui pra você se afiliar porque você já sai com 5 pila e eu também ganho por ter indicado pra vocês, então clica aqui, se inscreve. Ah, e todas essas peças que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá aqui numa planilha no link aqui embaixo, já tudo certinho organizado pra você ter o link e muito simples, né? Aqui a gente pesquisou preços bons, vendedores confiáveis e tudo mais, então tá bem organizada, sem contar que quem já tá lá no nosso grupo de promoções do Telegram e agora do WhatsApp também tem, já tem muitos desses itens lá, há um bom tempo já tá aproveitando essas peças lá, porque se você gosta de comprar e economizar dinheiro, comprar pelo melhor, preço possível, sempre promoções que eu encontro garimpando e tudo mais, então pra você fazer parte, economizar muito dinheiro, faz parte lá do nosso grupo, não paga nada, pode entrar lá e tá tudo certo, você pode economizar por lá também, mas vamos lá voltando aqui, nosso quadro First Smith, como a gente falou, em alumínio, esse quadro por 327 reais. Pra garfo, eu saí do tradicional aqui que a gente vê nas bicicletas de entrada, que é uma suspensão, a mola, e vim pra um garfo rígido, eu falo, pô Thiago, mas por que um garfo rígido? Por que você não colocou uma suspensão simples? Porque as suspensões simples, que custam pouco dinheiro, são horrorosas, são muito ruins, não fazem o papel dela de suspensão direito, são um peso, né? Ela volta com muita força, não tem um amorticiamento bom, não tem uma leitura boa do terreno, é melhor que você tenha um garfo rígido do que uma suspensão ruim na tua bicicleta. Então eu escolhi esse garfo aqui, também em alumínio pra ar, o 29 por 146 reais. Se você quiser colocar uma suspensão aqui, dá, mas aí você junta uma grana e compra uma Absolute Prime, por exemplo, uma suspensão que já é a ar, super leve, que não tem um preço tão alto assim, muito mais alto que esse aqui, lógico, mas se você quer dar uma melhoradinha depois, compra a suspensão aqui, vou deixar o link dela também. Então, 146 reais nesse garfo aqui, já pra frios, a disco. Pra mesa guidão, a gente escolheu uma mesa da GTS, um guidão também da GTS, aqui a mesa por 21 reais, e um guidãozinho, 22,99, os dois em alumínio também. Todas as peças aqui são muito simples, mas de muito bom gosto. São peças que vão aguentar se você quiser colocar a tua bike numa trilha. A caixa de direção que combina aqui com esse quadro é essa aqui que é semi-integrada, headset, da Neko por 14,92. E também rodas, e aí eu já peguei uma roda muito massa pra você meter essa bicicleta numa buraqueira mesmo. Aqui eu escolhi rodas da Vezan, modelo Xtreme, que já é uma roda que não é a mais de entrada deles, é um degrauzinho acima ali, e são rodas muito boas. Então, pra cubo K7, que é o que a gente vai colocar aí, e disco parafusada por 325 reais o par. Pra pneus aqui, a gente escolhe um par de Kenda, modelo K1153 por 113 reais. Esse pneu, ele tem uns cravos baixos, que dá uma rolagem boa se você for colocar no asfalto, né? Não é aquele cravão tão grande assim, tem uma linha central ali pra melhorar a rolagem, mas ele vai na terra tranquilamente. Então, se você quer fazer esse misto aí, dá muito certo esse pneu aqui. Nesse caso, a gente escolheu um 29 por 2.1, e a gente, como não tem suspensão, pode usar aqui esse 2.1 com uma calibragem baixa, não um pneu murcho, mas uma calibragem baixa o suficiente pra te dar um rendimento bom e um conforto. Porque, por enquanto, você não tem a absorção dos impactos pela suspensão e o pneu vai fazer boa parte desse trabalho. Pra canote, a gente escolheu esse aqui da Absolute, também em alumínio, por R$ 33,00. Pra abraçadeira do Selim e pro Selim, a gente escolheu uns da GTA aqui, já por R$ 9,90, sem aquela presilha que não tem muita função hoje. Até tem, mas esse aqui fica bonitinho, fica legal. E o Selim da GTA, que tem um design aqui mais novo, ele é macio, é confortável, por R$ 29,00. Pro conjunto de relação aqui, pé de vela, passador, corrente, cassete e tudo mais, a gente colocou um 12 velocidades da GTA. Esse grupo aqui tá saindo por R$ 659,00. E ele é bacana que ele já vem completo. É um cassete da GTA, R$ 11,00 por R$ 50,00. Uma pé de vela em alumínio, ponta quadrada, de 34 dentes, o movimento central, a corrente, já pro modelo. E o passador e o câmbio, todos da GTA, modelo RX, já pras 12 velocidades, que a gente vai colocar. Esse câmbio aqui, ele alcança até 52 dentes. Se você quiser colocar um cassete maior ainda, você pode no futuro trocar, se for o caso. Freios aqui, a gente tá colocando um freiozinho hidráulico da GTS, que já vem com os pares de disco aqui, no caso, pra gente colocar. Eles também vêm com um adaptador, que esse quadro, ele não é modelo post-mount, ele é modelo IS, de montagem, né, no quadro. Então você vai precisar desse adaptadorzinho aqui, já vem com ele. E é um freiozinho honesto, né, pronto, montadinho aqui, só colocar no teu quadro. E pra manopla, a gente colocou a manopla de silicone da GTA por R$ 11,00. E o preço dela sai a R$ 1.909,00. Então ainda sobrou ali R$ 90,00 pra compor os R$ 2.000,00. Dá ali pra você comprar teu capacete e outros itens que você vai precisar. Então, menos de R$ 2.000,00 pra essa bicicleta de entrada. São componentes simples, sim, mas são componentes que vão te atender nas suas trilhas. Claro que se você vai pegar uma trilha muito técnica, muito buraqueira, aquelas valetas muito fundas, um amortecedor vai fazer falta pra você. Mas, se você vai precisar disso, você também precisa um amortecedor que seja bom. Não adianta colocar aqueles amortecedores de entrada com mola muito ruins que vêm nas bicicletas que você compra aí com um preço muito baixo. Não adianta colocar aquilo, aquilo não é bom e faz muito peso. Eu acho que você colocando uma suspensãozinha que você vai juntar uma grana pra colocar, faz mais sentido. Por isso que a gente não tá colocando ela, é colocando um garfo rígido. Eu faço minhas trilhas, por exemplo, coloco minha gravel bike e minha Monster Gravel em terrenos que são acidentados, que tem cascalho, que tem buraqueira, que é morro, que tem o downhill. Então, eu coloco elas e não tem suspensão. E funciona. Por isso que eu tô falando pra vocês, é melhor um garfo rígido do que a suspensão. Agora, se você quiser fazer uma modificação pequena nela e transformar essa configuração aqui numa Monster Gravel é super fácil e eu vou trocar apenas quatro componentes dela nesse caso. Aqui a gente começa por pneus. Eu tiraria aqueles pneus 2.1 e colocaria esse Skenda Quick, modelo K879, 700x35. Esse pneu é muito bom. Eu tenho ele aqui, usei ele por muito tempo. Esse pneu é fantástico. Gosto pra caramba dele. Parzinho ali, R$143,00 no lugar do outro, tá? Além disso, eu colocaria uma coroa maior naquela pé de vela, aproveitando que a coroa dela é parafusada. Isso é muito legal, muito difícil de ter isso em coroas de entrada, em pé de velas de entrada. Então, eu tiraria aquela coroa, 34 dentes e colocaria uma 40 dentes que eu separei aqui pra vocês. Claro que se você achar que é pesada, tem a 38 aqui. Enfim, tem até maior, tem a 42. Aí você pode escolher. Eu tenho uma 40 oval na minha Gravel Bike, eu acho muito bacana. E agora eu também trocaria, pra deixar ela Monster mesmo, o guidão dela. Colocaria esse guidão Corner Bar aqui, que é o guidão que eu tenho na minha Monster. Hoje ele tá por R$273,00. Mas se você deixar pra comprar dia 11 do 11, você vai ter uma mega promoção. Quem tá lá no Telegram já pegou essa promoção, tá? Já tá sabendo dela. Você entra com esse link que eu vou deixar aqui e aplica o cupom 11BR30. Esse aqui é o grupo do Telegram, ó. Cheio de promoção bacana que a gente já colocou por lá, tá? Mas a gente, você lá no dia 11 do 11, usa esse cupom, que esse guidão vai cair pra R$223,00, tá? Então aqui, de R$300,00 que ele tava custando, ele vai cair quase R$100,00. E você vai precisar colocar uma fita de guidão. A gente colocou aqui uma fita da ZTTO, que é a fita que eu uso na minha Monster também, tá? Com esses itens aqui, substituindo os anteriores, ela passa a custar R$2.368,00. Você pode falar, pô, Thiago, mas tem ali a Gravel da Rino, que custa ali R$2.300,00, R$2.400,00, mais ou menos esse valor aí. E já é uma Gravel Bike, já é montada, né? É. Mas, aqui tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Primeira coisa que ele já tem uma relação que é 1,12. Então já é uma relação muito mais moderna do que aquela que vem lá na Rino. Bem melhor, lá vem uma 2x8, aqui vem uma 1,12, já com uma coroa que você vai colocar, que você quer e tudo mais. A geometria não é do Quadro Gravel, você tem que lembrar disso. É uma Mountain Bike, você tá transformando, mas tudo certo, eu uso e é super boa. E um outro porém aqui, que tem freios hidráulicos nessa bicicleta. Então uma Monster Gravel com freios hidráulicos já traz uma competição muito grande para uma Gravel Bike de entrada, onde os freios são mecânicos, um grupo de marchas que vai te atender muito melhor do que uma relação que a Road te beneficia, que é o que tem lá na Rino Calibur. Então aqui tem esses pontos a mais, que pelo mesmo preço eu fico bem balançado, e a chance de eu montar uma Monster Gravel no lugar de comprar aquela Rino é muito grande. Mas o que você achou dessa montagem? Faz sentido para uma Mountain Bike, do cara que tá com a grana apertada, primeira Mountain Bike, é uma boa opção ou não? E se você vai comprar uma Gravel Bike de entrada, você iria numa Rino ou faria uma Monster, faria uma monstrificação dessa Mountain Bike que a gente mostrou? Comenta aqui embaixo, vamos conversando. Deixa aquele like para nos ajudar pra caramba. Não se esquece de ver se tá inscrito aqui no canal, para não perder mais os nossos vídeos, para sempre estar informado no mundo do ciclismo, seus arredores, builds, reviews. Então clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, arroba pedaleiro.brasileiro, e não deixe de fazer parte lá dos grupos do Telegram e do WhatsApp sobre as promoções. Os grupos são iguaizinhos, então escolhe um, faz parte de um ou do outro, onde você preferir. Então coloca lá e eu sempre aviso das promoções por lá também. E já que o assunto é build, vou deixar aqui uma build que a gente fez com peças 100% no Brasil para a Gravel Bike. E aqui eu vou deixar o review da Rino Calibur que a gente estava falando agora há pouco. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês até agora. Um grande abraço, valeu e tchau!